Olá pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês uma cítrica, uma fruta cítrica, muito interessante porque olhando assim você fala, pô um limão siciliano, mas ela tem uma coisa incrível dentro dele, o interior é diferente ele é doce, esse é o famoso limão doce, que acredito eu que tenha sido uma mutação do limão siciliano deixando ele mais agradável ao nosso paladar, eu descasquei um aqui, ele tem o biquinho igual o siciliano realmente realmente ficou muito doce, essa hibridização natural, se você tiver plantado muito perto um pé desse limão doce perto de um siciliano tradicional, possivelmente alguns frutos vão, não vão ficar doce né, por polinização cruzada eles vão acabar pegando um pouco da acidez do limão siciliano tradicional, mas esse daqui é um real espetáculo a parte né, eu vim conhecer a poucos dias também e ele realmente é docinho, aqui ó nós vamos fazer um corte no no limão né, esse é doce, bem próximo do e esse daqui também é um limão doce, só que como os pés são diferentes, as plantas diferentes eles acabam ficando também levemente diferentes ó, esse vocês podem ver que tem a casca um pouco mais grossa e muitos médicos dizem que é muito bacana a gente incluir o limão doce na nossa dieta diária porque ele tem muitos princípios medicinais né, favorece ao rim, ao fígado enfim, ele tem muita benevolência para fazer por nós que os consumirmos então é bem interessante né, é natural, é claro, é uma mutação natural e que pode trazer grandes benefícios para nós, vocês podem ver o cheiro dele já é muito bom recém cortado assim e com certeza é um citros que vale a pena você ter na sua coleção, no seu pomar doméstico no seu sítio, onde quer que você esteja legal? e eu já estou ansioso aqui para experimentar né, de novo esse nossa, o cheiro disso é muito bom com certeza vocês vão gostar beleza pessoal? então eu me despeço por aqui saboreando o meu limão doce muito bom tchau tchau pessoal, logo eu volto com mais novidades